Música Tranquilo e calmo, UFC pra você, aqui você não pode ver as imagens porque a Zufa e o Youtube não nos permitem mostrar estas imagens mas eu conto tudo pra você, aqui Anderson Silva, uma lenda do UFC tem um contrato de mais 10 lutas esta com o Chris Weidman é apenas a primeira destas 10 lutas Anderson Silva já ganhou de todo mundo na sua categoria já limpou a divisão e Chris Weidman é o único obstáculo que o separa de ter realmente um grande desafio e uma super luta para o mundo enfrentar Jorge Sampierre ou John Jones que é o sonho de todo amante do MMA ver a grande luta entre John Jones e Anderson Silva eu particularmente acho que o John Jones é mais lutador que o Anderson Silva mas o que dizer de um campeão que está invicto a 16 lutas e nos últimos 7 anos tem estraçalhado todos os seus adversários é um fenômeno da modalidade e sem dúvida nenhuma já merece um lugar na história claro que a parada de hoje é super dura e o nosso campeão não parece muito motivado ele é sereno, ele é tranquilo mas andou meio que desmotivado com o UFC talvez porque não tinha um adversário à altura e agora na noite de hoje ele tem e esse adversário se chama Chris Weidman e aí 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 e aí